Um pintor de 23 anos levou um choque e caiu de uma altura de 6 metros. O que ele estava fazendo aí, Léo? Boa tarde. Oi, Olores. Muito boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Ele estava fazendo serviço em um estabelecimento aqui de Anápolis e acabou encostando a cabeça, Olores. Olha o perigo. A cabeça num fio de alta tensão, levou uma descarga elétrica e ele ficou agitado, confuso, teve queimaduras no pescoço, no braço também, na mão e na virilha. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate. Por isso, nós vamos conversar agora com o Tenente Glauco, do Corpo de Bombeiros. Alex Glauco, boa tarde para o senhor. Como que foi essa ocorrência? Ontem, por volta das 14 horas, fomos acionados para poder atender essa ocorrência envolvendo uma vítima de descarga de uma rede de alta tensão e efetuando um trabalho em altura. Então, dois riscos. Chegando no local, essa vítima recebeu essa descarga e caiu em cima do telhado, por sorte. Então, tivemos que montar um sistema e fazer o resgate dessa vítima. Como que ele estava no momento que o Corpo de Bombeiros chegou até o local? Bastante agitado, apresentava não estar consciente, apesar de estar se debatendo, reclamando de dor, mas apresentava um estado de inconsciência. Então, gente, quais são os riscos para quem trabalha nesses locais com alta periculosidade, nesse caso aí, de viação por perto? Quais são os riscos de deixar sequelas? O que causa no Corpo de Bombeiros uma descarga elétrica? Bom, uma descarga como essa que aconteceu, o ponto que está emitindo essa descarga pode gerar uma alta temperatura, chegando a 20 mil graus Celsius, que chega a ser três vezes mais a temperatura da superfície do Sol. Só para a gente poder ter uma noção do perigo. E, por sorte, eu não tenho a continuidade. Se tivesse uma duração maior, carbonizar o ser humano. Você pode carbonizar o ser humano. E quais são as orientações dos bombeiros para quem faz esse tipo de serviço e tem a fiação por perto? Em primeiro lugar, são dois trabalhos de extremo perigo. A verdade é essa. Existem normas, então, orientar a pessoa que vai executar esse serviço, se ela está sendo contratada por alguém, um terceiro, por exemplo, uma empresa terceirizada, essa empresa tem que orientar, tem que treinar esse profissional. Existem normas que tratam da parte elétrica, de serviço e equipamento de segurança, NR10, na parte de altura, NR35. Então, passar por cursos, pelo menos fazer uma leitura lá, pesquisar, fazer uma leitura e buscar o conhecimento mínimo para poder lidar com essa situação. E usar APIs também, né? Também. Essas normas vão tratar a respeito disso aí. os cuidados e o tipo de EPI para executar esse trabalho. Pois é. Muito obrigado, senhor, pelas informações. Parabéns ao Corpo de Bombeiros Oloares. Para se ter uma ideia, logo depois do resgate, que teve que usar técnicas de altura, os bombeiros levaram, então, esse homem de 23 anos para o Hospital Estadual de Anápolis. E depois ele precisou ser transferido de helicóptero para o Gol. O Gol informou, então, que o estado de saúde desse pintor de 23 anos, que recebeu descarga elétrica, é grave, porém estável. Ele continua internado, então, já que ele teve queimaduras e passa por acompanhamento médico. Oloares. Lembrando, Leonardo, que se o funcionário, a pessoa que está prestando o serviço, não usou equipamentos de EPIs, não tomou os cuidados, o dono do imóvel é corresponsável também em caso de algum incidente aí. Então, você que vai contratar, é bom tomar os cuidados também e orientar quem vai prestar serviço para você.